Olá, bom dia queridos irmãos, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez nesta manhã quase encerrando o mês de maio, mês de Maria. Estamos reunidos então neste dia 30 de maio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra que hoje nós vamos meditar será a palavra que está em o Evangelho de São Mateus no capítulo 7 versículo 13. Mateus capítulo 7 versículo 13. E a palavra de Deus diz assim, Entrai pela porta estreita, pois largos são o caminho e a porta que conduzem ao inferno e muitas pessoas seguem por eles. Depois de ouvirmos esta palavra, vamos então saudar a nossa mãe que vai nos ensinar, nos catequizar acerca do que Jesus quis nos dizer com esta palavra bíblica. Vamos todos então dizer bom dia Maria. Bom dia meu filho, não te apavores com esta orientação do mestre da vida que te manda escolher a porta estreita. Saiba que a porta pela qual Jesus te manda entrar é considerada estreita pelas paixões e pelas máximas do mundo. As paixões carnais são rebeldes ao Espírito e não querem sofrer violência, mas quando o Espírito consegue frear as malvadas paixões, eu te garanto filho que não há vida mais doce, suave e feliz sobre a terra. Por isso, com amor de mãe, eu te digo que se desejares encontrar nesta terra a pessoa mais feliz, deves procurar quem mais freia as paixões desordenadas. Por isso, eu gostaria que você fosse assim. Por isso eu te digo filho, que me darás tanto mais alegria, quanto mais mortificares tuas paixões. Ao contrário, filho, a porta que o mundo e teu inimigo, o demônio, apresentam para te atrair, parece bela e muito espaçosa. Contudo, é só aparência, pois as pessoas se sentem felizes ao experimentarem os prazeres da carne, mas as paixões desordenadas logo trazem a infelicidade, pois quanto mais as pessoas se entregam a estas paixões, tanto mais as querem e nunca se satisfazem. Por isso, se quiseres conhecer a pessoa mais miserável e angustiada deste mundo, procure aquela que mais que todas esteja escravizada pelas paixões e não consegue freá-las. E se acaso encontrares alguém que no auge da satisfação de suas paixões, não sente o mínimo remorso, saiba que este está no cume da desgraça. Desejo, meu filho, que caminhes na via segura do paraíso e que escolhas corajosamente a porta estreita a qual te convida, meu divino filho Jesus. Eu te acompanharei com minha intercessão, pedindo a Deus que te dê a graça de caminhares com coragem e segurança no caminho estreito da santificação. Apresentarei meus pedidos por ti a santíssima trindade e o Pai Celeste te fortificará com seu poder. O Filho Eterno do Pai te iluminará com sua sabedoria e o Divino Espírito Santo te animará com sua caridade. E nós queremos agradecer a esta mãe que de maneira tão clara, objetiva, nos traz neste dia este conselho de frearmos as nossas paixões, porque elas não vão nos trazer a satisfação. Por isso queremos rezar estas três avemarias, honrando a nossa mãe. E através destas avemarias bem rezadas, nós queremos acolher este precioso conselho maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diante desta palavra, meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora nos convida a fazer um propósito, que neste dia cada um de nós procure examinar a consciência, a vida, os atos, e descobrimos assim qual é a nossa paixão dominante, e descobrindo qual é a paixão que nos domina, que nós possamos declarar guerra contra ela, mas uma guerra onde Nossa Senhora vence em nós e por nós. Que Nossa Senhora nos ajude a vencer todo medo, toda tibieza, e que nos ajude, então, a mortificar a nossa carne, para bem agradar o nosso Rei e amado Jesus. Obrigada a você que nos acompanhou neste Bom Dia Maria de hoje. Já estamos ao fim dar do mês de maio, amanhã, último dia do mês de maio, e eu te espero aqui. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esta mensagem amorosa com aqueles que você quer cuidar, com aqueles que você quer zelar, com aqueles que você ama. E amanhã nós nos encontraremos aqui para mais um Bom Dia Maria, que será o último deste mês de maio. Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que durante todo este dia você reze esta jaculatória. Mãe do infinito amor, ajuda-me a me manter firme nesta guerra contra o mal. Amém. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.